Bom, enquanto ele é jeito, um violão, eu vou apresentar a nupla, ele se chama Herbie Douglas, veio de João Pessoa da Paraíba e eu sou o Júlio Chagas, sou de Passo Fundo do Rio Grande do Sul. Nós vamos apresentar uma peça de John Dowland, um compositor inglês, que nessa peça ele fala sobre um apaixonado que pede pro compito trazer a sua marca de volta. Então ele fica pedindo, ah, por favor, traga ela novamente pra mim, né, eu preciso muito dela, aquela coisa toda do cara apaixonado, se chama Come Again. Come again, sweet love doth now invite, Thy graces doth refrain To do me due delight To see, to hear, to touch, to kiss, to die With me again, in sweetest simpathy To see, to hear, to touch, to kiss To die with me again, in sweetest simpathy Come again, that I may cease to mourn To die unkind is day For now left unforlown I sit, I sigh, I weep, I faint, I die In deadly pain, and endless misery I sit, I sigh, I weep, I faint, I die In deadly pain, and endless misery Gentle love, love for thy warming heart Thou canst not, here's her heart For I that do approve Thy sights and fears More hot than are thy shots The death as she, while she forthright Thy sights and fears More hot than are thy shots The death as she, while she forthright I am, loves